Música 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 Aureia farlulie, aureia farl Aureia farlulie, aureia aifar Música Eh lumiafí lumiaf kukimea Eu não me adianti, eu não me adianti Eu não me adianti Eu não me adianti, eu não me adianti Eu não me adianti, eu não me adianti E eu me jantir e eu lijev Kukime e zhri Do të kanil e duxkon tachoi Do të kanil e duxkon tachoi Do të kanil e duxkon tachoi Kukime e zhri Do të kanil e duxkon tachoi 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 Inscreva-se no canal